Fala, gente! Nesse vídeo aqui, vamos falar de Carol Weller. Algumas pessoas passaram a conhecer a influenciadora através do pastor Marcos Feliciano, até mesmo do ex-presidente e do Nicolas Ferreira. Nessa última quinta-feira, dia 12 de outubro, dia das crianças, Carol Weller, de apenas 36 anos, se... ...o sexto andar. Segundo o deputado, o Nicolas Ferreira trouxe essa informação aí que me chocou e chocou muita gente. Talvez você não saiba, mas alguns meses atrás aí, Carol Weller aceitou Jesus, se batizou e tudo mais. Vamos para o vídeo aqui. O vídeo é do canal do André Carpano, que é um youtuber aí a quem eu admiro muito. E se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar aqui na descrição. ...o sexto andar. Eu já chorei demais aqui, eu já liguei para o meu pai para orar também. Eu só estou vindo aqui realmente para poder... ...para poder explicar para todo mundo que é verdade, que não é mentira. E a primeira coisa que eu fiz foi só postar para as pessoas verem de fato que era verdade. E fiquei orando aqui, fiquei chorando, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia, para que Ele tenha resgatado a alma da Carol. Carol, que há um tempo atrás eu estava fazendo uma live aqui... O Nicolas foi a única pessoa que conseguiu falar com ela minutos antes de acontecer o que aconteceu. Ele chegou a postar no seu perfil o endereço dela pedindo para que alguém enviasse lá os bombeiros, sei lá, alguma coisa, para tentar... Você vai entender, não sai do vídeo não. Senti de chamar ela, a gente ficou conversando uns 30 minutos e ela falou que há um tempo atrás ela até tinha pensado nisso, mas que estava com um coração diferente, estava... Na noite desta última quinta-feira, 12 de outubro, infelizmente, perdemos aí a digital influencer de direita Carol Ehler. Muitas pessoas estão repercutindo alguns vídeos, entre algumas homenagens. Entretanto, o que mais está ganhando proporção é a fala de Nicolas Ferreira durante uma live do seu Instagram. Bom, eu vou deixar aí. Se liga como que foi. Ou, te comentem e compartilhem. Pouco antes disso acontecer hoje, ela aceitou o Senhor, ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela tinha abandonado as práticas pecaminosas dela. Quando eu chamei aqui ela na live, ela disse que ela estava com um coração muito bom. Depois ela mandou uns três áudios falando que ela estava tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, que no oculto ela estava conversando. Então, é só orar mesmo para que o Senhor consiga... Não que Ele não tenha o poder para isso, né? Mas para que o Senhor tenha tomado a alma dela e ela esteja com o Senhor agora, né? Então, eu não consegui nem mais orar, para ser sincero. Eu não tinha nem mais o que orar para o Senhor. Me faltou palavras, me faltou sabedoria, não sei. Eu liguei para o meu pai, a gente fez uma oração. Pedi para confortar os familiares dela, os amigos, muita gente que amava ela, que esteve próximo dela agora, aos pastores, a igreja que estava também cuidando dela, enfim. Me faltou palavras para eu poder pedir ao Senhor. Eu não sabia mais o que orar. Então, eu orei para o meu pai e a gente orou junto. E a gente orou. E eu peço para que cada um faça isso agora. Eu não estou nem olhando aqui para a tela praticamente, porque eu só queria falar isso com vocês. Orem agora, sabe, pela alma da Carole. Orem pela vida dela, olhem pelos familiares, que elas possam ser confortáveis. Sabe, ignorem todo comentário contrário. Sabe, ignorem tudo aquilo. Sim, porque já tem, tá? Eu fui pesquisar aqui para saber a idade de Carol Welle e tudo mais, que era uma pessoa a quem eu não era muito ligado ali nas notícias e tudo mais. Eu já vi lá o, não sei o que, de São Paulo. Algum jornal de São Paulo aí já dizendo que ela cometeu isso logo após a cura gay. Ou seja, depois que ela aceitou Jesus, aí aconteceu isso aí com ela. Tudo que, sabe, não vai alimentar mal o seu coração. Não deixe que o seu coração agora seja alimentado pelo mal, não, sabe? Peço para que o Senhor possa gerar paz no seu coração, possa te confortar. Às vezes o inimigo tenta vir com mensagens, com acusações no nosso coração, mas o Senhor, Ele sabe do nosso coração, Ele contempla o coração de todo mundo, inclusive o coração dela. Então, façam isso e peçam ao Senhor, né? Para que aquilo que fique na nossa memória realmente é uma Carol que, onde chegava, era feliz, alegre. Era uma Carol carinhosa, né? Era uma Carol que, acima de tudo, aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador. Não importa o que ela tenha feito em vida, o que ela fez entregando a sua vida é o que, de fato, é o que, de fato, vale. Ignorem, como eu disse aqui, todo pensamento contrário, sabe? Todo comentário malicioso, maldoso. As pessoas perdem a noção, sabe, da maldade, perdem a noção do coração, perdem a noção da alma. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. E é isso. Orem pela vida dela. Já fiz isso e, infelizmente, a gente... Não fechem os olhos para quem está ao redor de você, que também está na mesma... Talvez pode estar na mesma situação aí. Deus abençoe. Ela postou, perdi a guerra, corpo de bombeiro, rua Afonso, Aforso. Deve ser Afonso Bandeira, de Melo, 28, São Paulo. Me perdoem por causar toda essa dor aos que me amam. Se cuidem por aqui, que sua história seja doce. Não dá pra ver ali doce dancinha, mas eu tentei. Meu Deus. Gente do céu. O que é que aconteceu? Eu tô vendo agora nas páginas. Vocês conhecem o Nicolas. Gente, deixa os rancos de vocês de lado, tá? Pelo amor de Deus. A Carol. Ó, vamos lá. E eu tô... O Nicolas postou, estou tentando ligar pra Carol, mas ela não atende. Alguém está em São Paulo, pode ligar pra polícia e ir no endereço. Por quê? Ela postou essa história aqui. Perdi a guerra. Corpo de bombeiro, rua Afonso... Afor... Afonso, acredito, Bandeira de Melo, 281, São Paulo, suicídio. Me perdoem por causar toda essa dor aos que me amam. Se cuidem por aqui, que sua história seja docente dancinha. Mas eu tentei. O Nicolas postou isso também. O Guilherme me respondeu que vai enviar uma equipe. E agora ele acabou de postar. Escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Carol veio a óbito. Que o senhor conforte a vida de seus familiares. Meu Deus do céu. Eu estou chocado. Trago mais notícias assim que puder, tá? Gente, eu não acredito, cara, que a Carol fez isso. Gente, eu não acredito que a Carol fez isso, cara. Pô, Carol, por que você fez isso? Gente, eu tô acabada. Eu não acredito que a Carol cometeu suicídio. Eu desejo do fundo do meu coração. Meus pésames a todos os familiares. Não pude conhecer ela. Não pude. Olha. Vamos orar. Né? Desejo a todos os familiares. Os meus pésames. Eu não... Eu tô sem palavras. Eu tô sem chão. Entendeu? Eu só peço que orem, né? E é isso. Foi confirmado o óbito. E ela... Ela partiu. Ela partiu. É só isso, gente. Orem por ela. Tá? Eu tô sem chão. Mais uma vez eu venho aqui lamentar pelo ocorrido e externar as minhas condolências do fundo da minha alma a todos os entes queridos e familiares. Infelizmente é uma notícia triste, mas eu tive que trazer também aqui pra vocês meus sentimentos aí a todos os familiares. Realmente é um momento onde a gente precisa de abraço, onde a gente precisa de cuidados, pessoas. E a influência aí, o deputado Nicolas também, os sentimentos também, por você sentir que ele sentiu essa dor também. Né? Uma pessoa com quem ele era próximo, quem ele gostava e trocava uma ideia. Bom, família, fica ligado por aqui que tendo outras notícias aí, eu logo vou trazer aqui pra você, tá bom? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação. Inscreva-se no canal.